Ele apareceu em 2015 no The Voice Kid da França, seduzindo muitos corações dos franceses. E naquele país ele é conhecido por fazer histórias no The Voice pelos seus dons de dança e canto. E no mundo da música é mais conhecido pelos seus singles de sucesso intitulados Dancer, El Medite e Remix da música intitulada Bye com a sua irmã. E recentemente lançou seu mais recente trabalho intitulado La La Land, com a produção famosa Classic. E esse é o Lisandro Gucci. E assim está começando o oitavo episódio da série conhecendo famosos dos países africanos de língua oficial portuguesa. Eu sou James Acarias e você seja bem-vindo ao canal Masuco. E como de costume já vai deixar o seu like e caso seja novo por aqui, agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando no sino das notificações dessa forma. Você estará por dentro de todas as novidades do canal e vamos ao conteúdo do vídeo. Você já ouviu falar do Lisandro Gucci? Lisandro Monteiro Furti Mais conhecido pelo seu nome artístico, Lisandro Gucci. Nasceu no dia 17 de julho de 1999 em Torres Vedras. É um cantor, compositor e dançarino luso-caboverdiano. A sua família é originalmente de Cabo Verde, porém, ele nasceu em Portugal. Aos seus nove anos de idade mudou-se para Cannes, na França, com a sua família. Apesar de não falar francês, ele aprendeu a falar em francês e inglês, especialmente com canções. Aos seus doze anos foi quando ele queria ser como a sua irmã mais velha, Soraya Ramos. Falando da Soraya Ramos, caso não tenha visto a história da Soraya Ramos, veja depois desse vídeo clicando no primeiro link da descrição ou no card acima. Enfim, ele começou a cantar no seu quarto e quando a Soraya percebeu que ele tinha talento, ela começou a gravar e postar os vídeos nas redes sociais com mais destaque no YouTube. Foi dessa forma que Lisandro começou a receber comentários encorajadores. Aos seus três anos de idade foi quando o cantor musical angolano Ansem Raff o convidou para um featuring da música intitulada Se Fosse Eu, do seu disco. O jovem Lisandro já impressionava as gigantes do mundo da música, principalmente nos palopes. Porém, a sua mãe, como todas as mães, ficou preocupada. Dona Maria queria que o filho continuasse com os estudos. Certamente, ele só tinha três anos. Durante uma festa de gala em uma escola de dança em Cannes, a Coltilde, uma das treinadoras de dança, viu muito talento negro. E foi daí que ela disse que seria a sua treinadora vocal e agente artista. E foi daí que ela decidiu agarrá-lo e inscrevê-lo na segunda temporada do The Voice Kid na França. Em 2015, foi quando Lisandro participou na segunda temporada do The Voice Kid. Em textos cegos, ele conseguiu virar os três júris e escolhe se juntar à equipe da Jennifer, uma das júris. Durante a final, ele cantou a música intitulada Carta à França, de Michel Paul Nareves. E foi salvo pelo público e terminou em segundo lugar na mesma competição. Em 2017, Lisandro participou na sexta temporada do The Voice, La Place Belle Voice da França. Nessa temporada, começou com a música intitulada I Can't Stop The Feeling, de Justin Timberlake. Durante as audiências cegas, ele conseguiu chamar a atenção dos quatro júris. Na prova final, enquanto Lisandro era escolhido por unanimidade pelos júris, ele foi atribuído o nome de Voz de Deus pela sua voz encantadora. E no primeiro show, ele se destacou por interpretar a música intitulada 24K Magic, de Bruno Mars, cantando e dançando, o que é algo histórico no The Voice, que o chamaram de superdotado. Na final da mesma temporada, no dia 10 de junho de 2017, Lisandro e seu treinador Pokora fazem uma atuação notável, tanto pela música quanto pela dança, durante a interpretação do Cry Me Arise. E Lisandro vence a sexta temporada do The Voice, La Place Belle Voice, com mais de 32% dos votos dos telespectadores. Depois de ganhar a sexta temporada do The Voice, ele lançou seu single de estreia, Dancer. Em 17 de julho, a canção alcançou a 18ª posição no Fresh Singles Chart. E o seu primeiro álbum de estúdio foi lançado no dia 15 de setembro de 2017, gravado pela produtora Mercury Records, e incluía o single Dancer. E em janeiro de 2018, com a sua canção Eva, Lisandro se tornou um dos 18 candidatos selecionados para participar no concurso Destino Eurovision, na França. E obteve o primeiro lugar dos votos de júri internacionalmente. E termina na segunda posição do concurso. E recentemente lançou a sua música intitulada La La Land, com a produtora Classic, onde a sua irmã se encontra hoje. E esperamos muito sucesso nessa nova gravadora. E esse foi mais um episódio da série dos Palopes. Eu gostaria de ver todo mundo partilhando esse vídeo, para alguém que você conhece e que ama o trabalho desse jovem talentoso. Pois todos nós merecemos saber de onde ele veio e para onde ele vai. E veja outros vídeos dessa série clicando no cartão acima, ou no primeiro link da descrição. E caso tenha se esquecido de se inscrever no início do vídeo, já vai se inscrever e ativando o sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E tchau, até no próximo vídeo. Até lá, abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri